Olá, será que você entende o que seus exames de tireoide dizem sobre a sua saúde? Vamos desvendar isso agora usando o conceito de quartis e o caso real de um paciente que passou aqui no consultório. Primeiro vamos falar sobre o TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide. Só que tem muita gente que pensa que o TSH é produzido na tireoide, mas não é, ele é produzido na hipófise. Então o resultado aqui do exame deu 2,37 e os valores de referência desse laboratório são de 0,38 a 5,33. Se eu dividir esse intervalo em quatro partes iguais, cada quartil vai ser 1,24. Então o TSH está no segundo quartil e isso indica o que? Uma função tireoideana dentro da média, mas poderia estar um pouquinho melhor, não está na faixa ideal. A gente considera o ideal por volta de 1,5 a 2. Já o T4 livre está na faixa de 0,85 nanogramos por decilitro, a referência entre 0,54 e 1,2. Aqui cada quartil tem aproximadamente 0,17. Então o T4 livre está no segundo, do segundo para o terceiro quartil. De novo, é um pouco abaixo do ideal esse resultado aqui. O T3 livre está em 3,53. Os valores normais são de 1,8 a 4,59. Então cada quartil seria de cerca de 0,7. Então o T3 livre está no terceiro quartil. Isso indica o que? Níveis praticamente ideais desse hormônio ativo. Agora, presta atenção que no anti-TPO, o anti-tiroperoxidase, ele está em 33,8. O ideal é ser inferior a 9. Isso indica o que? Uma possível condição autoimune da tireoide. Isso aqui já é um indicativo de Hashimoto, que não está afetando ainda muito a função tireoideana. Nutrientes como selene e zinco são essenciais. Então o zinco dele está em 119, a referência desse laboratório é de 70 a 120. Cada quartil seria por volta de 12,5. Então o nível está no quarto quartil, o que é excelente para a saúde da tireoide. Agora, a vitamina D está longe de estar ideal. Ela está 31. Nesse caso, ela deveria estar entre 50 e 70 para o funcionamento ótimo da tireoide. O que eu quero que você preste atenção é que esses exames facilmente passariam despercebidos por um médico com uma visão mais ortodoxa. Por quê? Os números da tireoide estão normais, mas não estão ideais. A vitamina D de dado também não está ideal. Então o médico mais ortodoxo, ele certamente não pediria o anti-TPO, o anti-tiroperoxidase, e não ficaria sabendo que existe um Hashimoto em atividade aqui. Então esse paciente ficaria anos sem nenhum tipo de estratégia para controlar esses anticorpos da tireoide. Então o que eu quero dizer aqui, mesmo que os exames do paciente estejam normais, entre aspas aqui, normais entre aspas, esse caso ainda demanda atenção, porque esse paciente está com Hashimoto em atividade. Então se nós não fizermos nada, daqui a alguns anos essa doença autoimune vai evoluir para um hipotiroidismo, ou seja, a tireoide dele vai ficar fraca. Então não vai dar tempo de falar aqui, mas se você quiser se aprofundar sobre esse tema tireoide e Hashimoto, você pode ver meus vídeos no canal do YouTube e também ler os artigos do meu blog sobre esse assunto Hashimoto. Uma boa estratégia aqui para esse paciente, além de otimizar os níveis de selênio, iodo, magnésio, complexo B, vitaminas A, C, D e E, seria o uso do LDN, a naltrexone de baixa dosagem, o low dose naltrexone. O zinco dele não precisaria mexer aqui porque está bom. Percebe a importância de um olhar atento e abrangente? Entender em qual quartil você se encontra nos exames pode ajudar muito a evitar problemas lá na frente. Então fique atento aos sinais, procure um bom médico que tenha um olhar atento, um conhecimento mais integrado e mais amplo dos seus problemas de saúde. Então, você está acompanhando a saúde da sua tireoide? Salve esse vídeo para consultar na próxima vez que você fizer esses exames e compartilhe com alguém que precisa muito dessas informações. Um grande abraço, um beijo no seu coração.